Fala pessoal, beleza? Pessoal, sabia que tem pessoas que são cristãs sem saber que são cristãs? Muitas vezes ele não participa de nenhuma religião, nenhuma denominação, né? Mas ele é da verdadeira religião, que é aquela que tá descrita nas escrituras. Que a verdadeira religião lá tá em Tiago, que é ajudar a viúva ou órfã nesse estado a se manter contaminado do mundo, a mal próximo. Então é isso. Tem muita gente que pratica isso, pessoal. Vocês aí podem olhar pro lado que vocês vão ver muitos cristãos, que às vezes não são de nenhuma religião, mas que são cristãos de verdade, sabe? E até na época do Messias nem tinha catolicismo, nem o evangélico, não tinha nada, não tinha essas religiões. Lá era judaica. Então imagina que o Messias ia esperar não sei quantos anos depois pra vir uma religião pra ir passar a coisa correta. Não, nada a ver. A religião está, é a prática do bem pro próximo, a mal próximo. Pra não ir após outros deuses, não ter ídolos. É isso. Fazer o bem no caminho, levar o evangelho. O evangelho é boas notícias. Boas notícias que as pessoas estão salvas. Basta crer. Crer que ele ressuscitou, morreu por você, ressuscitou por você. Pronto. O justo pelos injustos. Simples assim. Esquece a religião. Religião, quem quiser participar, participa. Mas a religião, na verdade, se você olhar a história de Paulo, ele saiu do sistema religioso. E os dois lá iam no caminho, levando as boas notícias. Tá beleza? Então, caminho é a vida.